E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de Liga Master, paixão Master League pra vocês, trazendo aí a saga do Rennes, o time do Rennes que está liderando o campeonato francês aqui à frente do Paris Saint-Germain, 38 pontos contra 37 dos adversários e 34 do terceiro colocado. Esses três estão ocupando as vagas que nós almejamos, nós estamos em primeiro, mas sabemos que a vida não é fácil, que nós podemos a qualquer momento tropeçar aqui porque o time é bastante limitado. E o Paris Saint-Germain é muito forte, quase não perde, empatou uma com a gente, perdeu duas em sequência aí, eu duvido que eles vão perder pelo menos até o final do turno, eles não vão perder mais. E o Lille está sempre beliscando por ali também. Vamos dar sequência aí, o próximo jogo é contra o Monaco, tá aí o Monaco que tem 77 de ataque, 78 de meio campo e 76 de defesa. E nós estamos chegando à 16ª rodada. Deixa eu olhar o calendário aqui, só pra mostrar pra vocês. Ó, nós temos mais dois jogos pela Liga, esses dois jogos, e aí a gente vai abrir negociações a partir... Não, nada a ver cara. Janela de transferência é só depois do jogo contra o LAN. Então nós temos esses dois jogos contra Mônaco e Bordeaux, depois fechamos contra Evian e LAN. Aí depois sim, a janela de transferência estará aberta. Nós teremos jogo da Copa, o anúncio de jogador mundial do ano, e a sequência aí até o fim de janeiro tentando fazer contratações. O mais importante agora é fazer mais esses três, quatro jogos aí e tentar nos mantermos pelo menos em segundo lugar. Enfrentarmos aqui o Mônaco e o Bordeaux, dois times fortes. Aí o Evian e o LAN, e aí sim reforçar o time pra tentar brigar bem pelo título. Então vamos para a partida contra o Mônaco, que está em sexto lugar. Oito vitórias, cinco derrotas e dois empates. Vamos ver como ficará o confronto. Que bom, nosso time vai completo. Vai com Costil, Danze, Canabique, Dianye, Shaw, Rabiot, Conrad, Sengrosic, Bruce, Intep e Toivonen. Nós precisaremos contratar aí urgentemente dois meias laterais, porque nós não temos nenhum que seja apto a fazer a função. E talvez aí um, de repente um lateral direito aí para ser suplente do Danze, que também não temos ninguém muito forte. Até um zagueiro a gente não vai precisar. Até um lateral esquerdo aí para substituir o Mbengue. E vamos por enquanto, na verdade acho que as duas, as três principais seriam essas. Meia de ligação, meia pelo lado direito e meia pelo lado esquerdo. O resto a gente está bem servido. E o time adversário vai com o Stecklenburg, Fabinho, Ricardo Carvalho, Raji, Elderson, Kondogbia, João Moutinho, Berbatov ali no meio campo, Lan, Carrasco e Germain no ataque. Eles têm um time bastante forte. O Tula Lan, que é muito bom de bola, na minha humilde opinião, está na reserva. O Ocampos, que eu tive ele lá no meu time do MyClub também, está na reserva, só que ele era do Marseille, provavelmente saiu em negociação aí. A gente vai tentar contratar esse Martial aí, esse cara é bom, mas na verdade a preferência é pelo Olá John, do Benfica. E pelo lado direito ainda tem que analisar melhor quem que a gente vai querer contratar. Temos várias dicas aí de amigos que acompanham o canal. Então vamos para o jogo. Muito bem, muito bem. Vamos jogar fora de casa essa partida. Vamos jogar aqui no Konami Stadium, Monaco e Rennes. Monaco, um dos milionários do futebol francês. Vamos lá para cima deles, tentar um bom resultado. Já retoma bem com o Radzen. Em tap. Espera a movimentação. Puxa em tap. Faz o giro. Soltou no Grosz. Groszik pede. Espera a passagem do Danzé. Danzé passa. Soltou no Groszik. Olha o Toivonen. Fez o giro. Bateu rápido. Toivonen! Gol! Gol do Rennes! O rubro negro, negro francês está brilhando. Eu cantei o hino agora porque eu não conheço o hino do Rennes. Jogada bem trabalhada. A bola saiu lá na direita com o Danzé, o lateral do Fabião. Que soltou no Groszik. Tocou para o Toivonen. Ele chutou. A bola desviou. Parece que foi o Ricardo Carvalho. E matou o goleirão. Coitado do Stecklenburg. Olha o Groszik soltando no Toivonen. Ele gira e chuta. A bola desvia na perna e entra no canto. Comecinho de jogo. 1x0 para o Rennes para cima do Mônaco. Falta para o Mônaco. A cobrança para a área. Corta a zaga. A bola sobra no Berbatov. Ele leva. Traz para a esquerda com o Elderson. Erra o passe. Sobra com ele. Solta no Lenz. Canabique. Chegou na bola. Muito confiante. O zagueiro solta errado. Olha a bobeira. Olha o Carrasco. Na frente do gol para fora. Carrasco! O Carrasco saiu sozinho e bateu para fora. Lá vem o Mônaco tocando bola. Berbatov de novo com ela. Bruce ganhando a força. Soltou no Konradsen. Konradsen na direita com o Groszik. Groszik segura. Espera. Soltou no meio com o Bruce. Vai daí, Bruce! Vai daí, Bruce! Que bolada! Que golaço! Gol! Gol do Rennes! Camisa 35. Belga Bruce. Se movimentou bem. A bola veio roladinha para ele. Ele sozinho. Livre, livre. Levantou a cabeça. Viu a posição do Stecklenburg. Soltou o bambu lá na gaveta. Golaço do Rennes. Depois do susto, o Rennes abre 2x0 para se confirmar-se na liderança. Que é nóis! É, fi! O Bruce falou agora. Eu se consagro e abriu 2x0. Bondogia retoma a bola. Muito bom o volante. Põe no Berbatov. Berbatov na cara do gol. É perigoso. Costil defende! Defesaça do goleiro Costil. Lukchol. Põe no Intep. Toivonen. Toivonen olha a movimentação. Espera o Bruce passar. Bruce puxa. Girou. Tenta no Konradsen. Ele domina. Põe na direita com o Danze. Danze olha a movimentação. Toivonen dentro da área. A bola passa. Corta a zaga. Rabiou. Konradsen rabiou. Danze passa e recebe. Boa finta do Danze. Konradsen pediu. Ganhou Konradsen. Kondogia mobiou. Konradsen conseguiu o giro. Tocou para o Toivonen. Na cara do gol. Toivonen! Gol! Gol do Rennes! Uma jogada brigada ali na frente da área. Konradsen consegue recuperar. Ele gira. Tira do Kondogia. Vê a movimentação do Toivonen. E solta a bola com açúcar para o Toivonen. Girar e chutar para cima de Ricardo Carvalho. O goleiro não teve chances. 3 a 0, Rennes! 3 a 0, Rennes! Boa jogada de Konradsen. Bom giro e bom chute de Toivonen. O time rubro-negro vai confirmando a boa fase. E fazendo 3 a 0 para cima do Mônaco. Kondogia. Bruce na cobrança. Depois no primeiro pau. Corta a zaga. Olha a sobra com o Luke. Show o chute para fora! Leva muito perigo. O time do Rennes está muito afim. Berbatov com ela, faz o giro soltou no Elderson Kondoglia errou o passe, Bruce retoma Kondoglia vem passa a Toivone, pedindo olha o Entep sozinho, na entrada da área o chute de longe pra fora Entep o time do Rennes está ligado no 220 Groszik com Hatzin Groszik com Hatzin Danze participa Groszik pediu Rabiot puxou, tenta o passe, a bola passou olha o Bruce de novo, na frente da área olha o perigo pra fora é um massacre pra cima da defesa do Mônaco voltinho com ela, vai levando soltou no Lens tocou no Berbatov, fez o giro bola pra área olha Germain, furou a bola fica com o Costil que perigo finzinho de primeiro tempo a bola com o Lukchow na esquerda o juiz vai apitar Entep, Rabiot a virada lá pro Danze Groszik faz o giro se o juiz deixar a gente vai Toivone pediu corta a rage fim de primeiro tempo 3x0 e um massacre podia estar tranquilamente 5 esse jogo o time do Rennes tá muito bem tá confiante fora de casa massacrando o Mônaco o time do Principado parece que não veio 51% de posse de bola pra eles duas finalizações uma no alvo 86% de passe concluído e 4 roubadas de bola e 2 desarmes nós tivemos 3 gols marcados com 49% de posse de bola 6 chutes 3 no alvo 80% de passes concluídos 4 roubadas de bola e também 2 desarmes rola a bola para o segundo tempo de Mônaco e Rennes Lukchow já vem com ela soltou no Groszik ele domina linda a finta de novo no Lukchow olha a passagem do Bruce dentro da área Bruce pra fora para Bruce perde mais uma chance incrível boa jogada com o Lukchow ele entrou na área e bateu cruzado o Bruce pra fora Bruce contra-ataque do Mônaco o Lens colocou no Germain ele pôs por cima no Lens grande fiada de bola olha o Lens entrando na área olha o chute a bola desviada Costil fica com ela foi volem pede o lançamento é pra ele muito forte mas o Raj Bobinho quase que a gente retoma a boleta sobra com o Intep a passagem do Konradsen vai daí Konradsen vai daí Konradsen pega o bolero Stakeleburg Pontinho Fabinho retoma o Intep olha o Intep na velocidade Bruce movimenta recebe Toivonen pediu a bola não passa Bruce retoma Toivonen nossa que batazada de novo Brusik Lindo passe com o Konradsen olha o chute pra fora Konradsen mais uma chance no mal roubada de bola ali na frente Konradsen de esquerda pra fora Ocampos bom carrinho do Rabiot Bruce linda finta lindo Dibri Dibro e o juiz apitou ficou com dó 3 a 0 pro Rennes em cima do Mônaco fora o baile podia ter sido mais hein gente mas o time não acertou a pontaria depois dos 3 a 0 um golaço de fora do Bruce o Toivonen cutucando e fazendo 52% de posse de bola pro adversário 3 chutes 2 no alvo 3 chutes 2 no alvo 89% de passes concluídos 7 roubadas de bola e 4 desarmes nós tivemos 3 gols 48% de posse de bola 10 chutes somente 4 no alvo 80% de passes concluídos 6 roubadas e 10 desarmes o melhor em campo foi o Toivonen eu esqueci de substituir quando eu vi já estava muito longe mas o Konrad foi muito bem o Grozik foi muito bem e o Bruce foi muito bem também o time titular está bem pra caramba estou curtindo demais jogar com eles só preciso de alguns reservas aí para quando o pessoal for convocado para as seleções vamos ver como ficou a rodada está aí o Lille venceu 1 a 0 o Saint-Etienne também venceu 1 a 0 o Lille venceu o Lan e o Saint-Etienne venceu o Metz nós enchemos 3 a 0 fora de casa no Mônaco o Rams fez 1 a 0 para cima do Montpellier o PSG fez 1 a 0 para cima do Nantes o Nice venceu de novo 1 a 0 para cima do Bastiat Bordeaux e Toulouse 1 a 1 o Bordeaux que é o nosso próximo adversário o Olympique de Marseille venceu 4 a 2 o Caan o Caan está na lanterna isolado agora o Lyon venceu 3 a 1 o Evian e o Gingamp venceu 1 a 0 o Lorient a classificação 41 pontos para a gente 40 para o PSG e 37 para o Lille Saint-Etienne 34 o Gingamp 31 e o Lyon voltou a 6ª posição com a vitória 28 pontos e lá embaixo Caan e Montpellier dividem a lanterna eu esqueci que o Montpellier também está mal o Nice venceu e foi para 9 pontos sua 2ª vitória no campeonato está aí o próximo jogo é contra o Bordeaux o Bordeaux que está em 12º lugar na Liga tem 4 vitórias 5 derrotas e 7 empates empata muito o Bordeaux 73 de ataque 75 de meio campo e 72 de defesa é um time mais fraco que o nosso eu achei que o Bordeaux seria mais forte que o time do Rennes mas não está muito bem não o Bordeaux mas então vamos para um jogo para ver o que dá novamente nós vamos com um time completinho Costil Danze Canabique Dianye Shaw Conrad Grozik Brusen Tep Toivonen o time adversário tem Carraço Mariano Ilori Sané Conte alguma coisa Plazil Biogopoco Traoré Sertit Kasri alguma coisa e de abater é o time do Bordeaux vamos para o jogo vamos para o jogo muito bem muito bem estamos aqui novamente no Konami Stadium para a partida entre Bordeaux e Rennes uma partida para nos afirmarmos cada vez mais na liderança do campeonato rola bola está valendo Conrad no meio campo já viu Toivonen passando Toivonen entrando na área a bola vai muito forte no Carraço agora é hora do contra-ataque vamos lá Rabiot puxa ela puxa ela Toivonen pediu Toivonen recebeu Toivonen adiantou Toivonen bateu na trave o homem é um monstro ele chuta com o perigo de onde for que chutaço na trave Diogo Pouco um tap retoma faz o giro corta Mariano fim de primeiro tempo um primeiro tempo tenso difícil poucas oportunidades times mais fracos sempre se fecham e a gente sofre para criar chances tivemos até alguns chutes perigosos mas nada muito contundente 59% de posse de bola somente um chute aquele que foi na trave 78% de passes concluídos 5 roubadas de bola e 6 desarmes eles tiveram 6 roubadas e 4 desarmes 70% de passes concluídos e não chutaram no gol rola a bola para o segundo tempo vamos Rennes vamos Rennes a bola é no Intep e a virada de jogo tentando abrir espaço Luke Shaw Intep Luke Shaw linda bola olha o Luke Shaw dentro da área Luke Shaw gol gol do Rennes desafogamos viramos o jogo Luke Shaw conseguiu se apresentar bem tabelou com o Intep a bola no Intep Luke Shaw se movimenta a zaga sai ele fica cara a cara o zagrão fechou o passe eu chutei no cantinho do goleiro 1 a 0 o Rennes um gol importantíssimo para as aspirações do time rubro-negro e começa o jogo agora com 1 a 0 para o Rennes no placar Rabiot fica com ela a jogada pela esquerda retoma Intep o menino é rápido vem Sané a tentativa de drible de novo Intep o cruzamento o Bruce corta a zaga chegamos bem no contra-ataque o zagueirão conseguiu tirar escanteio para o Rennes Bruce na cobrança partiu Bruce cruzou no primeiro pau canabique a bola passa a bola ainda fica com o Luke Shaw Luke Shaw põe no Bruce ele tenta o cruzamento o Dianier sobe corta a zaga a bola sobra no Rabiot ele se ajeita soltou no Conrad Conrad faz o giro olha o contra-ataque do time do Bordeaux de Abate está levando vai entrar na área de Abate bateu gol do Bordeaux o time do Rennes todo lá na frente nenhum defensor próximo do atacante de Abate ele foi levando sozinho adiantou entrou na área como quis esperou a definição do goleiro e bateu no canto lamentável essa defesa do time do Rennes ganhando de 1 a 0 e dando todo esse espaço 1 a 1 o jogo rola a bola agora com 1 a 1 no placar Bruce Conrad Grozic a bola é no Bruce olha o Toivon se movimentando olha o Toivon se movimentando a bola muito forte para ele o Tepe Toivon não impede soltou no Bruce olha a passagem do Grozic dentro da área Grozic belíssima jogada belo gol do Rennes Grozic uma bela triangulação ele se movimentou recebeu sozinho cara a cara com o goleiro colocando novamente o time o Bruno Negro em vantagem ele começou a jogada lá atrás soltou no Intep o Toivon muito bem posicionado soltou de primeiro no Bruce o Bruce dominou esperou a saída do Zagre soltou rolou para o Grozic que teve a calma de colocar no canto belíssimo gol belo passe de Bruce o Zagre não bobeou ele colocou no espaço vazio e o Grozic fez agora 2 a 1 novamente o time Rubro Negro em vantagem bola para frente sobe a Zaga faz o corte Rabiot vai daí mesmo Rabiot só para testar o goleiro para fora fim de jogo esse chute foi mais para acabar o jogo mesmo 2 a 1 para o Rennes um sofrimento o time deles é ruim para desgraça mas eu comecei ganhando eles vieram para cima eu fiz 2 a 1 eles vieram para cima de novo vá se lavar 59% de posse de bola para a gente 5 chutes 3 no alvo 2 gols eles tiveram só um chute e um gol que foi aquele contra-ataque idiota que eu dei lá estava ganhando e dei aquele contra-ataque absurdo 78% de passes concluídos para eles 82% para a gente eles roubaram 13 bolas e fizeram 8 desarmes nós roubamos 9 e fizemos 13 desarmes e ainda estamos na liderança do campeonato Luke Shaw foi o melhor em campo fez aquele gol lá o primeiro gol do time batendo de esquerda no cantinho do goleiro e o melhor do time deles foi o de Abate que fez o gol Toivonen, Bruso e Grosic além do Intep Rabiot e Dianier todos com 6,5 vamos ver como foi a rodada o Bastiat enfiou 4 a 0 para cima do Nantes nós vencemos o Bordeaux por 2 a 1 Saint-Étienne 2 a 0 no Caan o Evian 3 a 0 no Toulouse Gingham 4 a 1 no Olympique de Marseille Lyon 3 a 0 no Lann o Lille 1 a 0 no Lorient Mets 1 a 1 com o Rames Paris Saint-Germain 2 a 0 também no Mônaco Montpellier 4 a 1 para cima do Nice a classificação está da seguinte forma nós temos 44 pontos o Paris Saint-Germain na nossa cola 43 Lille 40 Saint-Étienne 37 Gingham 34 e Lyon 31 nenhuma modificação entre os 6 primeiros o Bastiat ganhou a 7ª posição do Mônaco que tem o Bastiat 29 e o Mônaco 26 o Olympique de Marseille também 26 Evian 25 Nantes 20 Bordeaux 19 Rames 19 Toulouse 17 Metz 17 Lens 15 e aí Lorient e Montpellier 11 além do Nice que tem 9 e o Caan em último com 8 o nosso próximo adversário vai ser o Evian 18ª rodada recebi a notificação de que o Rabiot está fora do próximo jogo o Evian que vai ser o nosso próximo adversário tem 67 de ataque 75 de meio campo 67 de defesa está em 10º lugar 7 vitórias 6 derrotas e 4 empates nós continuamos em primeiro com 14 vitórias 1 derrota e 2 empates e fechamos assim o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor deixem aquele joinha para a gente caso você venha gostando do conteúdo aqui do canal e se inscreva para receber as próximas atualizações e também não deixem de passar nos canais parceiros do Alex Castagnaro que são o Fábio com o Paneláticos e o Jogatina Retro que ele faz em parceria com o Thiago o canal Scorpion Scratus do Ricardo o canal do Laranja Seleta do Enjoy e do Rogério Edel além do Soccer Games que é um canal para o qual o Fábio o Ricardo e eu fazemos vídeos eu estou soltando agora também a Libertadores da América do PES 2015 lá no Soccer Games nem aquela passadinha todas as terças e todas as quintas Libertadores da América com o Guarani do Paraguai espero que vocês curtam se vocês gostarem dos canais parceiros se inscrevam por lá também certo? eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final um grande abraço e tchau tchau